Muito claro disso que nós desejamos, quer dizer, você tem aqui reunidos escolas, organizações de defesa de direitos dos consumidores, você tem o poder público participando ativamente, você tem uma editora trabalhando em prol dessa divulgação e desse exercício desse direito. Então eu acredito que o momento hoje é de reunião, de revitalização, de união de forças e, digamos assim, quando se fala em direitos, muitas vezes se pensam coisas inatingíveis, coisas muito distantes da nossa vida. E todo o nosso trabalho é no sentido de mostrar que cidadania e direitos se exercem no cotidiano, não são algo alheio a nós. No nosso cotidiano, como cidadãos, nós enfrentamos dilemas em relação ao consumo, dilemas em relação ao trabalho. As questões que antes eram consideradas de âmbito privado, agora tem uma repercussão, por exemplo, no meio ambiente. Então você tem essa passagem de questões antes vistas como privadas, cobrando foro de públicas. Então, para você trabalhar com direitos, você precisa, em primeiro lugar, mostrar para as pessoas que direitos não são privilégios e que direitos são exercitados no cotidiano. A cidadania se conquista e se exercita no cotidiano. E para isso, não dá mais para ficar só. Então a escola pode muita coisa, mas pode muito mais se ela está em contato com a sua comunidade e cobrando e multiplicando suas forças, trabalhando junto com as organizações, tanto governamentais quanto não governamentais existentes. Quando ela abre para os pais, por exemplo. Você prega essa revolução através do ensino, revolução no sentido não de rebelião, mas no sentido de revolucionar o ensino mesmo, de forma pedagógica. Como que é possível fazer isso num país onde o governo já anuncia que vai diminuir o incentivo, o investimento para o ano que vem, por exemplo, nas áreas de educação, que é uma delas, nas áreas de saúde, que são áreas nervosas para o cidadão, para a formação. Com certeza. O tempo todo no trabalho dos parâmetros fica muito... de que a escola, para desenvolver o trabalho proposto, o trabalho pedagógico proposto, precisa rever a situação salarial do professor. Precisa rever a situação da infraestrutura das escolas, precisa ter suas bibliotecas. Então, eu acho que o parâmetro, nesse sentido, funciona como um instrumento que até pode servir para exigir do governo, né, apoios. Os apoios imprescindíveis para a realização do projeto pedagógico que se pretende. Os apoios que vão se buscar na própria sociedade civil. Ou, não, não, no próprio governo. Ou, quer dizer, eles são um instrumento que permite que a escola organizada diga, não, nós queremos realmente fazer um ensino de qualidade. Mas até que ponto... Para não precisamos melhoria salarial. Mas até que ponto que isso aí... Dá para a gente aguardar algum tipo de coisa, dá para você ficar alimentando esperança, Flávio? Se o governo diz que a função do governo não é mexer, por exemplo, com o sistema de hotelaria, aí vende todos os hotéis que a gente... Eu acho absolutamente justo. Privatiza usinas, privatiza bancos, privatiza uma série, telefonia, uma série de coisas que o governo diz que não pode operar ali, porque a função dele é muito mais social. Aí, quando ele consegue privatizar, pelo menos, grande parte disso tudo, se desfazer desse patrimônio todo, quando se espera que, então, o investimento na área social vá aumentar, ele vem e anuncia que é um corte brutal na área de educação. Bom, mas, então, aí é que eu retomo o exemplo anterior. Se a escola pode um pouco, às vezes pode até muito, ela pode mais quando ela está junto, tá? Então, eu acho assim, a única possibilidade de reverter esse quadro é via esses acordos, essas parcerias da escola com outras organizações. Porque se é o desejo da população mexer com a educação, né, quer dizer, superar esses baixíssimos índices que estão aparecendo, por exemplo, nas pesquisas nacionais, vão precisar se mexer todo mundo, né, e exigir o cumprimento das promessas e das metas. E, nesse sentido, os parâmetros, eles funcionam como um instrumento, inclusive, para veicular essas demandas. Por quê? Porque todo o parâmetro curricular, ele propõe a elaboração de projetos educativos. Cada escola formule o seu projeto. Formulando esse projeto, precisa estar lá mostrando isso. Olha, eu tenho esse projeto, eu quero fazer isso. Preciso verbas. Quer dizer, é um instrumento que também permite cobrar, tá? Então, eu acho assim, o momento... A gente precisa superar a passividade, que, de certa forma, ou essa sensação de que nada é possível fazer, porque, aparentemente, o poder está muito diluído, as decisões são tomadas em fóruns inatingíveis e começar uma construção de uma democracia ativa e participativa nos níveis possíveis, nos planos possíveis, tá? Você foi ativista política no Brasil, por exemplo. Então, você conheceu bem a escola de pré-revolução e a escola que ficou, a escola do ensino público pós-revolução. Sim. Você hoje é responsável, uma das responsáveis, pelos PCNs, né? São os Parâmetros Curriculares Nacionais. O que mudou dessa escola que você conheceu lá atrás com a escola de hoje? Então, a questão da escola pública, né? A escola pública foi um orgulho... Mas houve um sucateamento natural? Houve, com certeza, e aí eu diria o seguinte, quer dizer, não há nunca sucateamento natural de nada. As coisas acontecem por decisões políticas. Então, você tem, na década de 70, uma, digamos, impulsão das escolas particulares, um certo favorecimento do ensino privado, em detrimento do ensino público, o que leva a essa divisão terrível que hoje nós temos, de que a escola pública é a escola para os pobres e a escola particular é a escola para os ricos. Isso não pode mais se manter, né? Eu acho que a gente já tem no Brasil um período de mais, para a gente, 20 anos de democratização, e é preciso rever essa questão. Porque, digamos assim, então não houve um sucateamento natural. Houve, em determinado momento, uma opção por um tipo de escola pública... Mas não houve nesse exato instante, nessa ruptura aí, não houve uma repressão cultural? Com certeza. Exatamente. Conjuntamente com um momento de enorme repressão, tá? E de corte de alternativas. Então, eu acho que hoje, quando se levanta novamente a bandeira e a defesa do ensino público, você precisa realmente reverter esse processo, investir muito na escola pública, para que ela atenda a toda a população. Isso está na Constituição, né? Mas a escola pública, o ensino público, ele deveria servir para eliminar, ou no mínimo, amenizar diferenças sociais. Ele se presta a isso, o ensino público? Olha, isso é uma grande discussão em educação, tá? Essa é uma enorme discussão. A escola reproduz a desigualdade sempre, ou ela pode diminuir a desigualdade social? Essa é uma discussão que está colocada desde o século passado, tá? Qual é a função social da escola, tá? Reproduzir as divisões de classe, a divisão social do trabalho, ou permitir a superação disso. Novamente, hoje, está isso posto em questão, tá? Então, quando se fala de uma escola pública, retomando a discussão de cidadania e democracia, eu acredito que sim, que está se querendo quebrar esse caráter de classe, que foi dado ao ensino público, está se querendo realmente abrir e transformar esse ensino em algo que forme cidadãos que possam superar a sua condição social, né? Agora você, a gente começou, vamos falar um pouco de política, você foi ativista política no Brasil, aí saiu... No Uruguai. No Uruguai, aliás, foi presa em 72, ficou presa até 1980, quando foi libertada, houve toda uma movimentação, eu me lembro, talvez uma das últimas grandes libertações, né? De massa, realmente, no Brasil, todo mundo brigando pela sua libertação. Qual aprendizado que você traz disso? O que tudo isso reflete na sua vida hoje? Olha, eu até... Essa é uma pergunta muito ampla. Porque eu acho assim, essa é a minha vida, é a minha história, né? E reflete na minha relação, desde cotidiana com as pessoas, a minha relação que tenta sempre não ser autoritária, que tenta, digamos, estar passando tudo isso em que eu acredito, até, digamos, a percepção dos, o que eu chamo dos espaços de resistência possíveis, né? Então, até uma amiga briga comigo, que eu tenho um enorme faro, assim, pras novidades, pras coisas que possam implicar em resistência, em transformação do existente. Então, eu penso assim, esse projeto dos parâmetros, mesmo com todos os seus limites, propõe uma abertura, propõe uma discussão para as escolas, que pode ser muito interessante, muito válida. Daí o meu engajamento nesse projeto, né? Eu trabalhei especificamente no tema transversal trabalho-consumo, que é um tema visto um pouco como difícil, então a gente propõe também estar recuperando algo que hoje em dia está muito invisível, que é o trabalho, o trabalhador, tá? Por quê? Porque vivemos num mundo de encantamento, num mundo de objetos mágicos, aparentemente tão bem acabados, que nós esquecemos o trabalho, o trabalhador que fez isso. Então, a nossa proposta vai toda nesse sentido, de estar jogando os holofotes, as luzes, sobre esses atores, esses atores fundamentais do processo, da nossa vida, tá? Os trabalhadores também são consumidores, os consumidores também são trabalhadores, mas está recuperando o trabalho social contido nesses objetos que nos encantam e nos fascinam, tá? Você acha que o movimento dos Tupamaros foi a última repelião sadia da América? Olha, eu não sei, eu acho que eu seria até um pouco atrevida dizendo que sim, né? Eu não sei, não saberia te dizer. Você seria muito tímida também dizendo que não. Bom, é que foi um movimento de uma época, porque eu queria te dizer isso assim, nós somos profundamente históricos, tá? Você e eu, nós vivemos profundamente a história. Então, claro, foi um momento especial num país muito especial, quer dizer, um país que tem até hoje uma tradição democrática e liberal muito forte, muito interessante. Então, acho que essas confluências de fatores realmente criaram um movimento que teve uma visibilidade importante. Digamos que a questão da guerrilha versus o terrorismo, quer dizer, essa é a diferenciação que hoje você não tem. Agora, lembra, sim, que é um processo histórico, hoje você tem formas que são realmente inaceitáveis, né? De violência, porque implicam em quê? Na intolerância mais profunda, quer dizer, existem grupos que consideram que seres humanos, porque pertencem a outro grupo, não são seres humanos. Isso acontece, inclusive no Brasil, por exemplo, em relação a direitos humanos, em relação aos direitos dos presos comuns, né? Então, quer dizer, hoje o que você tem é uma exacerbação de comportamentos violentos muito intolerantes, muito perigosos, né? Então, acho que por isso, inclusive, eu estou até retomando a pergunta inicial, a luta, a defesa, o engajamento, nessa luta que eu te falei, é minuciosa, é meio cotidiana, pequena, pela expansão, pela aplicação dos direitos, ela é importante. Mas você não chega a ser tão pequena assim, não é? Aquela é valiosa e muito grande. Bom, tá bom, mas eu digo... A gente pretende se organizar em um momento de reorganização nacional como esse? É, eu digo pequena porque, às vezes, não são grandes acontecimentos, não são grandes transformações. Elas são pequenas porque implicam, muitas vezes, em mudança de atitude, né? E mudança de atitude é uma coisa realmente difícil, às vezes, né? É, implica toda a mudança. Hábitos, atitudes, né? Mudança, implica. A mentalidade, quer dizer, né? Vou falar do Pinochet. O Pinochet está passando por momentos difíceis, justamente, preso, confinado, vamos colocar dessa forma, na Inglaterra, prestes a não ser deportado para a Espanha, onde passará por uma série de julgamentos. Se bem que a história já fez o julgamento que ele deveria ter, né? Hoje ele é execrado, praticamente, em todo o mundo. Você não acha que esse momento é um momento de muito perigo para o Chile? Isso pode eclodir no mundo? Olha, eu faço minhas, as palavras do Ariel Dorff, eu acho que esse é um momento não perigoso, esse é um momento maravilhoso para o Chile se rever. O Clóvis Ross teve um material muito interessante outro dia sobre isso também. Mas essa dialética é muito bonita, mas nós não podemos esquecer que eles têm na mão os tanques, eles têm as armas, eles têm o poder. Então, justamente a importância, eu diria que é um momento muito importante, eu não usaria o termo perigoso. Ele é muito importante, todos os chilenos precisam estar atentos a essa importância, porque é uma possibilidade de retomar um rumo de uma forma diferente, de uma forma podana, né? Eu, aliás, quero te dizer que foi a boa notícia do... Do fim de século. Eu diria até do semestre. O semestre, quer dizer, porque para nós, acho que para todos nós, foi muito violento o golpe do Pinochet, quer dizer, ficou muito marcado, foi muito triste, foi uma situação vivida por cada um de nós, com muita pena, muito pesar, com muita dor, né? Então, eu acho que essa situação que ocorre também mostra essa importância desses... É uma outra forma de globalização, se for pensar, né? É lógico. Você, por exemplo... A globalização dos direitos, quer dizer, assim, quem comete genocídio, quem viola os direitos humanos, realmente não teria a imunidade. Você, brasileira, foi fazer um ativismo político lá no Uruguai, onde ficou preso. Que risco ocorreria, por exemplo, você passou horrores na prisão, você conheceu os porões da ditadura uruguaia e sabe os horrores que são realmente. Que perigo teria, por exemplo, de pegar um ditador, um sanguinário daquela época, do Uruguai... Não, isso serviu de lição. Os militares uruguaios, eles diziam, a gente deveria ter seguido o exemplo do Pinochet, matar todos vocês, porque daria muito menos trabalho, né? Então, quando o golpe ocorreu, fortaleceu essa ideia. Deveríamos ter feito o estágio nacional aqui, né? Quer dizer, foi uma... Teve uma repercussão muito grave. Perfeito. Flávio, quero agradecer bastante a sua presença aqui, desejar sucesso para você. Está bom, está bom. Nessa revolução do ensino agora, torcer para que dê certo realmente. Está certo. Muito obrigada. Eu te agradeço. No Uruguai, a senhora contas, você lutou e conseguiu reimplantar, pelo menos teve sua participação a conseguir reimplantar a democracia. Sim. Vamos torcer que a democracia do ensino público volte novamente. Está certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Flávia. Obrigado.